I've been flipping pages since I could remember Segundo a deputada federal mais votada do país em 2018 Hanselma teve 1.064.000 votos E foi líder do governo na Câmara dos Deputados Ela rompeu com a família Bolsonaro em 2019 Após ataques dos filhos do presidente nas redes sociais O parlamentar afirma que sofre perseguição dentro do partido E foi ao TSE pedir desfiliação por justa causa Olha só Dia 17 agora no sábado A deputada disse que estava em sua casa Seu apartamento E ela disse que foi dormir Pegou no sono E acordou Caída no chão Toda ensanguentada Dois dentes quebrados Cinco costelas Hematomas no rosto Galo na cabeça E ela disse que levantou Achou que tinha acontecido ali um desmaio Um princípio de AVC Alguma coisa assim Foi ao banheiro E ela disse que o tapete do banheiro tinha sangue O espelho do banheiro tinha sangue E ela ligou Para a dentista dela O primeiro telefonema dela foi para a dentista E depois para o marido Que estava no quarto também Dormindo E o marido foi socorrer ela E ela passou aí então Por exames médicos Que Ao primeiro momento Achavam que foi uma queda Mas já foi descartada Essa possibilidade Devido aos hematomas Joyce disse que acha que levou uma Pancada Paulada Na cabeça Não sabe explicar o que aconteceu Que coisa né gente Que coisa Olha só Um dos últimos trabalhos aí Da Deputada Enfim Ela Ela quer provar Que o Então presidente Jair Bolsonaro Está sofrendo aí Das faculdades mentais E que por isso Deve ser afastado do cargo Entre tantas outras Acusações graves né Que ela vem fazendo Ela estava completamente Do lado do Bolsonaro Antes das Das eleições né Após as eleições Ela Ela se revoltou aí Contra O O Presidente E tem feito a oposição Né Ao longo Dos Do tempo aí Em que ele está na presidência Pois é Gente Isso não é Piada não Mas até parece Que o feitiço Volta né Contra o feiticeiro A mulher tentando provar Então aí Contra as faculdades mentais Do presidente E ela É que parece que teve Uma ligeira amnésia Né gente E o pior de tudo Como é irônico Essa história né Ele todas as vezes Que aparece Nas entrevistas Fala muito bem E assim Não dá sinais De que Está ruim Das faculdades mentais Mas não É Muito pelo contrário né Ele está bem ativo E ela sim Aparece cheia de hematomas E não sabe Como aconteceu Esse Incidente Acidente Sei lá o que Pois é Meu Deus Que coisa Quanta É Quanta coisa né gente Ela acusa o partido PSL aí De ser um dos piores aí Dizendo até que Encobre ou Ajuda as traições aí Dizendo ela Do Bolsonaro E por isso Ela pediu aí A desfiliação Né Do partido Pois é E aí a gente Fica pensando Analisando bem Né O Ação elege aí Um deputado Ministro Sei lá Um político É esperando que ele Venha trabalhar Pelo povo né Esperando aí Os resultados aí A favor Da nação A favor da sua Cidade O deputado Enfim Ele trabalha aí Né A favor da sua Cidade E Quanta sujeira Quanta podridão Está Né Gente Por trás de tudo isso E Eu fico assim Imaginando Será que vale a pena Gente É Essas pessoas Não enxergam né Que a vida É mais preciosa né Tanto a vida dele Quanto a vida De pra quem Ele foi eleito Né gente Aí o que se esperar Né De políticos assim O que se esperar De pessoas que agem Dessa forma Nós não sabemos né Realmente o que aconteceu Porque ela que Apanhou Ela que está aí Desse jeito Não sabe falar o que foi O que aconteceu né Estava muito desacordada Mesmo hein gente Para não sentir essa dor Da pancada Da paulada aí Que levou Sei lá Quebrou cinco costelas Eu sei lá O que foi Mas Uma coisa é certa Seja lá o que for Meu Deus A vida tem que ter Mais valor do que Tudo isso né Gente Mas é aquela coisa né É A gente colhe Tudo que planta Não é verdade É Se ela estiver Gente Devendo alguma coisa Aí Né Alguém Vem cobrar Se não Sei lá Gente Ó Sinceramente Tem que deixar isso aí Na mão da justiça E vamos aguardar Os próximos passos Então Para ver né gente O que que vai acontecer Como é que uma pessoa Agora que luta Para provar Que o presidente Está ruim Das faculdades mentais Que tem que deixar o cargo E essa pessoa agora Aparece aí Numa situação dessa E não sabe explicar O que aconteceu E dentro da casa Dela Né gente Meu Deus do céu Estava dormindo E acorda nessa situação E não sabe O que aconteceu Então eu acho que Pelo andar da carruagem Aí gente É ela que deveria Deixar esse cargo Então né Está correndo aí Um grande risco Trabalhar Nessa situação Não é verdade Parece que uma amnésia Aí tomou conta dela né Mas eu acho que Deveria ser tomado Providências aí Até afastar né A deputada aí Das funções aí Dela porque Isso é grave né Uai Aconteceu um negócio Desse Nessa proporção E ela não sabe E ela não sabe Nem como que foi Meu Deus Vamos aguardar As próximas notícias E ver o que vai acontecer Pois é Ah meu Deus Quanta coisa podre Nessa Nessa política brasileira Então esse foi o vídeo de hoje Eu convido você A se inscrever Para acompanhar os próximos vídeos Muito obrigado Pela sua presença Por estar aqui Me ajudando E com certeza Né Deus vai te abençoar Pois é Esse Foi o nosso trabalho Com todo carinho Para você Porque eu acredito em Deus Eu acredito em mim O céu é o limite Para nós Até o próximo vídeo E Tchau Tchau